Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês sobre o uso de máscaras em crianças, que junto com higienização da mão, uso de álcool gel, distanciamento social, são fundamentais para a prevenção do coronavírus. Vale sempre a pena lembrar que as máscaras tem que estar sempre bem ajustadas, se a hora que você for colocar o dedo no elástico e cobrir o nariz e a boca. Não devemos usar máscaras em crianças abaixo de dois anos, pela dificuldade de entendimento da criança, pelo uso de chupeta, pelo risco de sufocar e também pela manipulação que eles fazem da máscara. Abaixo de dois anos, os pais devem usar a máscara em casa se eles estiverem com sinais gripais, como tosse, corizão. Se os pais estiverem estadios, devem ficar sem máscaras em casa, para poder estimular o seu filho no desenvolvimento de linguagem e social. Em crianças entre dois e seis anos está indicado o uso da máscara, mesmo sabendo das dificuldades de usar. É importante ensinar essas crianças a usar máscaras, porque elas terão que retornar às atividades escolares e ao convívio social. Em crianças de seis a dez anos, a compreensão delas é muito maior e com isso podemos explicar o uso da máscara e eles irão compreender a importância de usar para proteger tanto a família como os amigos. Em adolescentes, por ser uma idade desafiadora, temos que ter muito diálogo e conversar bastante com eles, porque eles têm a compreensão que é importante protegê-los e proteger os grupos que eles fazem. O uso de máscaras é recomendado, mas intensificar atividades no domicílio com a família, com momentos alegres, brincadeiras, é fundamental para a gente poder diminuir os efeitos da pandemia. Essa foi a minha mensagem de hoje. Muito obrigado. Obrigado.